gravando diretamente do Magic Kingdom pra festa de Halloween meu Deus, eu não tô me aguentando gente, da alegria, eu sempre sonhei em estar aqui eu sempre quis estar aqui nessa festa eu não tô conseguindo acreditar ainda que isso tá realmente se tornando realidade e nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês que der sobre essa festa, porque eu vim pra curtir e vocês vão curtir comigo, eu tenho certeza já se inscreve, deixa o seu like embora que esse vídeo tá cheio de dica e muita alegria, muita felicidade eu tô me aguentando já estamos com a nossa pulseirinha da festa e a nossa sacolinha de doces que eles dão a gente já recebe essa sacolinha logo na entrada eu já tô felizão comendo M&M aqui os doces da festa são M&M e aí você vai passando com a sua sacolinha e eles vão enchendo ela de doce eu vou mostrando aqui pra vocês mas a gente recebe essa pulseira na entrada da festa porque somente quem tem essa pulseira pode ficar no parque a partir das 6 horas do dia de hoje que é quando começa essa sua festa se não, se você não quer pulseira, você precisa sair a música de brownie, olha é muito maior gente, eu estou muito feliz com o meu primeiro docinho sério, tá aqui dentro da sacola eu acho que ainda não falei mas o ingresso dessa festa é comprada a parte você precisa comprar com antecedência antes de vir porque ele esgota hoje mesmo, já tá esgotado a festa, gente, ela começa acho que 6 ou 7 da noite a gente não tem certeza mas a gente chegou aqui às 4 e já pode entrar porque eles liberam a entrada do evento às 4 horas pra quem tem ingresso e aí você consegue aproveitar essas horas de parque antes da festa começar indo aos brinquedos, tirando foto curtindo o parque mesmo então chega e esquece pra fazer valer o seu ingresso que não é barato inclusive, vou aproveitar pra falar a gente compra os ingressos dessa festa assim como de todos os outros eventos e parques aqui de Orlando com a Tio Orlando Viagens eu vou deixar o link aqui embaixo do site dele comprando com o nosso cupom salata de frutas vocês tem desconto pra todos os parques aqui de Orlando pra esse tipo de evento, festas, NDA e pra tudo que vocês quiserem é só usar nosso cupom salata de frutas no site que você tem desconto aproveita o pessoal fica aqui, os cast members fechando a entrada e agora só circula pra essa área aqui quem tem a pulseirinha da festa quem não tem, eles já estão mandando embora porque aqui agora, são 6 horas encerrou o parque pra quem não tem ingresso então eles vão fechando os caminhos pro pessoal só ter a opção de sair mesmo não dá pra ficar e eles vão fiscalizando quem tá com a pulseirinha sempre peguem o mapinha da festa o mapa especial esse aqui é o mapa do evento mesmo inclusive é uma ótima lembrança e aí você consegue ver aqui no mapa onde tem um dando doce aonde tem encontro com personagem quais são os brinquedos aqui tem toda a descrição dos brinquedos inclusive tem as informações dos shows todos os horários então é muito importante vocês pegarem isso assim que vocês chegarem pra conseguir se localizar e não perder nada aqui da festa porque tem muita coisa que acontece durante esse evento a russa do tron reservada agora a gente pode de fato curtir porque se você perde o horário de reserva dessa montanha russa já era tá gente ela não tem fila normal o único jeito de ir nela é com a fila virtual e você precisa estar online no horário ali que a fila abrir pra você agendar porque ela esgota muito rápido e a gente conseguiu a nossa então tô feliz agora a gente vai conseguir curtir ainda faltou uma hora pra festa começar então a gente já tem uma hora de parque aqui e eles já começaram pra você delimitar todas as áreas então a gente começa a ficar com o parque mais vazio toda vez que tem esse treat com esse totem colorido você pode ir lá com a sua sacolinha tem que ficar na fila claro a gente tá indo lá você fica na fila com a sua sacolinha e pega os doces maromba pegou o que? frango com batata batata, né nem frango foi trompeito a onda para reabastecer e recarregar as energias a gente foi em dois brinquedos que foi a Tron e a montanha russa do... esqueci o nome Space Mountain Space Mountain que ela fica totalmente escura no Halloween não recomendo parece que a gente tava no liquidificador e a gente não sabia pra onde ir o carrinho foi horrível é, não dá pra virar o pescoço não, sério alguns brinquedos ficam especiais na festa de Halloween então você consegue tipo a montanha russa do escuro que é a Space Mountain quando tá normal ela tem algumas luzes no caso durante a festa ela tá 100% escura você não enxerga absolutamente nada gente eu nunca fui numa montanha russa tão escura na minha vida e aí tem outros brinquedos aqui também que ficam especiais temáticos da festa se você olhar naquele mapinha que eu mostrei já pra vocês você consegue ver quais são mas de resto todos os brinquedos do parque tão funcionando normal você consegue ir em qualquer um mas eu acho que não vale a pena pra mim aqui atrás você pega doce nessa menina aqui que tá com esse palitinho quer dizer que tem doce pra mim o que vale a pena é isso é você ir atrás dos doces é você assistir um show de especiais é você tirar foto dos personagens que são super diferentes durante a festa e é isso que a gente vai fazer agora sem que a gente acabar de comer a gente vai partir pra lá pras áreas onde estão distribuindo mais docinhos e a nossa próxima objetiva é sair daqui com a sacola pesada vamos ver e a gente tá aqui na fila de novo pra pegar mais docinhos e é isso doces mais feces e mais doces ah que ponto chegamos olha quem se ferra vem atrás da mochila tem que esvaziar a sacolinha pra poder colocar mais doces agora mano ó tá pesada o Vini esvaziando a sacolinha dele de outro jeito comendo os docinhos derrotados esperando o show de fogo cheia de doce cansa viu gente andando pra caramba passando por quase todos os pontos de doce e agora a gente tá sentado pra esperar o show de fogo que acontece só uma vez na noite não percam a hora 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 Vem! 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 Olha o pó! Agora são o quê? 11h25, a gente vai tirar 4 da tarde para 1 segundo A gente já assistiu o show da... Abracadabra Opus Popus Opus Popus Nossa, foi incrível, sério, que o show Animal, vale muito a pena assistir Ele acontece várias vezes durante a noite, então vale a pena assistir E agora a gente está aqui parado, esperando a parada Começar, está todo mundo sentado aqui Esperando a parada começar É a última parada da noite Depois disso a gente vai ir embora, mas como eu falei Tem muita coisa para fazer e assistir nessa festa A gente teve que abrir mão de tirar foto dos personagens A gente abre mão de ir nos brinquedos para poder aproveitar o show E pegar os doces, enfim O que a festa oferece Você precisa fazer escolhas quando você vier nessa festa Basta os estudos, infelizmente É a próxima vez A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver O que é isso? 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 Bora!